Oi, oi, oi pessoal que você fez esse vídeo de hoje, eu estou aqui com o meu irmão Rafael Oi, e hoje gente, a gente vai fazer a parte 3 do parque aquático E gente, eu e o Rafael foi no verde, né? E no? No parque, sim, e agora a gente vai no preto, no verde de água e talvez, talvez no vermelho e no laranjinha Então vamos Rafa? Vamos! Me siga! Volta aqui! Vamos lá para a escada gente! Corre! Olha gente, a piscina é bem grande e bem funda Dá bem que a nossa bonequinha aqui do Roblox sabe nadar Gente, eu acho que essa escada amarelinha aqui é a escada... Ô, Siki! Não, mas peraí gente, eu estou meio embolada aqui É, deixa eu sair daqui... Rafa... Não, Rafa, saí da piscina Vamos ver... Se aquilo ali... Ah tá! Então essa escada é certa mesmo Vem, Rafa! Então vem! Então, bora subir! Então, bora subir a escada amarela Gente, essa escada aqui atrapalha muito a gente subir Porque quando você está subindo, aparece ali em cima muito ruim Como eu falei na parte 2, gente Ai, pessoal, se você ainda não assistiu a parte 2, a parte 1 assista Que também está muito legal E para vocês também entenderem um pouco mais o vídeo, né? E gente, esse joguinho é super legal, gente Muito mesmo Dá para você ficar dias jogando, explorando esse joguinho Todos os toboáguas, muito legal Aqui dá um toboágua Ah, não dá toboágua nenhum É só uma sacada mesmo Então, como eu sempre tenho uma coisa assim Eu fico esperando o Sr. Rafael, né? Então, 3 anos depois Gente, finalmente o Rafinha chegou Então, vamos subir mais, Rafa! Vem! Subindo, subindo, subindo A escadinha amarelinha Bugadinha Gente, que escada demorada Meu Deus, eu entalei Tá, gente, vamos ir mais rápido nessa escada, né? Então Um Um Dois Gente, espera aí, Rafa! Eu falei na parte 2 Que a escadona valia a pena, né? Mas, gente, eu acho que vale muito mais a pena Com esses toboáguas aqui Eu vou no azul Não Eu vou no azul Você Vai No roxo No preto É preto, né? É, meio roxado Espera, Rafa Olha, gente Até que combina Porque Por causa do calção azul do Rafael E o meu biquíni preto Então vai Um Dois Três E já! Uou! Uou! Nossa, gente! Cadê que a balhota? Uou! Oh! Gente! É muito massa! Que da hora! Agora Eu quero ir no azul E você vai no preto, Rafa Né? Então vamos lá! Gente, a gente já chegou aqui em cima E como eu tinha ido no preto Agora eu vou no azul Turquesa, na verdade E o Rafael vai no preto Então Um Dois Três E Sá! Ui! Uuuu! 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 Que da hora, mano! Pum! Nossa, gente! Esse azul foi muito rápido! Que da hora! Uuuu! Eu gostei bastante! O preto foi Muito rápido! Eu gostei bastante! Ih, gente! Já começou aquele bug de novo! Gente, o que tá acontecendo com o meu Roblox, hein? Rafa, cadê você? Ai Ah, já vi onde você tá Ó, cola É mais de uma partida Mais uma partida? Sim A gente vai de novo Vem aqui na escada, Rafa Na escada? É Ai, meu bug ainda não saiu, gente Fica bugando Aí sai Bug e sai Bug e sai Será que assim sai? Não Bom, gente Daqui a pouco vai sair Bom, Rafa Vem cá Vamos encerrar o vídeo E pessoal A gente vai Eu vou encerrar o vídeo aqui Bugada mesmo E com essas meninas Eu espero que vocês tenham gostado E E Deem bastante like Pra eu fazer A próxima parte Que eu acho que é a parte 4, né, gente? É Então eu espero que vocês tenham gostado E tchau, tchau Tchau Uhul